Oi gurias e guris, tudo bom? Eu vim responder as perguntas da pergunta que eu fiz no Instagram, o que você supõe sobre mim. Eu adorei a interatividade de vocês, gostei de fazer esse tipo de brincadeira, né, pra gente fazer esse vídeo respondendo. Então, a primeira pergunta é da Cássia e Gustavo. Um beijo, Cássia e Gustavo. Muito obrigada por participarem, eu adorei a participação de vocês. Ela colocou uma pergunta assim, uma suposição assim, que eu sou uma pessoa organizada, muito família e muito comunicativa e nada, assim e nada, como eu dei um print, eu não consegui ver o que que era, desculpa, tá, Cássia. Mas então, eu sou organizada, sou família e sou comunicativa sim. Mas eu sou uma organizada na medida de que eu vejo que não prejudica as pessoas e que não dá um certo estresse, porque eu acho que organização dá um estresse. Aqui em casa, às vezes, eu quero ser muito organizada e isso causa muito estresse e muita briga. Então, às vezes, eu deixo de lado esse tipo de coisa, assim, de ser muito organizada, porque eu acho que se vai causar estresse e vai causar briga, eu acho que a gente tem que dar uma amenizada, tá? Comunicativa também, sou muito comunicativa. Eu acho que nos vídeos eu não consigo passar realmente o que eu sou, assim. Eu sou mais séria pro vídeo, mas fora do vídeo, a minha filha sempre impede pra mim gravar erros de gravação, porque eu sou muito brincalhona, muito comunicativa. Sim, tá bom? E vamos pra próxima. A próxima é a Larissa.p.braga. Beijão, Larissa. Suponho que você deva ter bastante dinheiro, pois sempre compro novidades da Avon que não são baratas. Não. Eu não tenho bastante dinheiro, não, Larissa. Sabe o que que acontece? Na maioria das vezes, eu, quando quero comprar alguma coisa da Avon e eu tenho alguma pronta entrega, eu corro atrás pra vender aquela pronta entrega. Pra mim fazer dinheiro e comprar os lançamentos pra vocês. e eu conto os dias que isso se acabe, que eu consiga ganhar dinheiro com o YouTube e eu possa trazer conteúdo da Avon, assim, com o dinheiro do YouTube. Mas ainda não, não tenho muito dinheiro, não. Na maioria das vezes, quem paga esse boleto é o marido. Eu tenho duas ou três perguntinhas da minha filha. Eu achei uma graça, porque quando ela viu que eu fiz essa enquete, assim, ela correu lá pro Instagram e ela fez as perguntinhas. Eu adorei. Então, ela colocou assim. Bonita, sincera, comunicativa, muito família, não só pra mim. Que linda! Você é muito família, só pelo fato de você falar Oi, gurias e guris. Tudo bom? Ela adora isso. Ela adora. Você já está sendo família e querida. Minha rainha. Te amo, mãe. Ai, meu amor. Eu também amo vocês. Te amo. O filho não podia, né? Então, assim, ó. Tu supõe tudo isso de mim. Por que tu tá perto de mim, né? Então, eu acho que toda filha vê o lado bom da mãe. Eu acho que ela não consegue ver o lado negativo. Eu acho que quando um filho vê o lado negativo do mamãe, eu acho que a gente tem que parar e conversar, né? Porque... Ai, nem gosto de falar muito de filho, sabe? Eu sou muito chorona. Eu acho que o filho vai sempre ver o lado... O lado bom do mamãe. Aí, ela tem uma outra também que ela botou. Que ela botou assim. Mulher maravilhosa, diva, que qualquer um que entra no seu canal se apaixona. Beijos. Ai, eu tenho que botar num quadro essas perguntas dela. Então, beijo, Rafinha. A mãe te ama também. A Keyla e Liz Hotmail. Beijão, Keyla. Ela botou, suponho que seja paciente. Eu até acho que eu sou bem paciente. Apesar das meninas acharem que eu não tenho paciência. Mas eu acho que eu tenho muita paciência. A gente sabe, né? Até onde a paciência da gente vai. Mas eu acho que eu sou paciente, sim, Keyla. Muito paciente até. A próxima é a Carla Andressa Lima. Beijo, Carla. Então, ela botou assim. Que ela supõe que eu seja uma pessoa super meiga e simpática. Eu não me acho meiga. Eu sou bem ogrona, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ser meiga na medida do possível. Mas a maioria das pessoas acha que eu sou meiga. Tem que ver quando eu atendo o telefone, então. Nossa, Carla. Sempre pergunta... Eu já recebi várias pessoas perguntando assim, ó. A tua mãe tá aí? Posso falar com a tua mãe? Porque eu acho que quando tu tem que falar com as pessoas. Passar alguma informação. Falar. Tu tem que se fazer entender. Tem que fazer. Falar mais calma. Mais devagar. Então, acho que por eu falar assim e ter essa voz mais menina. Eu passo que eu sou uma pessoa meiga. Mas eu não me acho meiga, não. Simpática eu me acho simpática. Apesar das pessoas não me acharem simpática, não. Eu já recebi várias vezes as pessoas e me diziam assim. Ai, te achava nariz empinado. Te achava que tu era nojenta, sabe? Então, é poucas as pessoas que acham que eu sou simpática. Mas depois que me conhecem, sabe que eu não sou nojenta, não. O próximo... A próxima é... Tamara Matias 5714. Beijão, Tamara. Ela botou... Supõe que você seja muito linda, adorável e, além de tudo, muito elegante. Amo seus vídeos. Muito obrigada. Elegante. Nossa. Muito obrigada. Linda, adorável. Ai, gurias. Isso aqui é maravilhoso. A gente lê uma coisa assim, né? Muito obrigada por todas essas palavras. Todo mundo me acha linda, maravilhosa, amiga. Eu acho que isso faz crescer a autoestima da gente, assim, ó. É muito bom. Muito obrigada. Mas eu não me acho uma pessoa fisicamente linda. E muito menos adorável. Até a pessoa me conhecer. Acho que depois que a pessoa me conhece, eu acho que a gente passa daí a ter essa... Esse envolvimento mais adorável, assim, sabe? Porque nem as pessoas conhecem realmente como a gente é, né? Muito obrigada por todas essas palavras lindas. E por último, então, eu tenho o Rick Forner, que foi por causa dele que eu comecei a dizer Oi, gurias e guris. Eu me policiei muito, antes eu dizia só gurias. E aí, quando eu vi meninos no meu canal, eu comecei a colocar o guris por causa do Rick. Então, ele botou. Suponho que você seja uma pessoa bem organizada e se aumenta por suas coisas. Então, assim. Já falei sobre organização, né? Eu acho que eu não sou muito organizada com o andamento da casa. Mas com as minhas coisas, eu sou muito organizada. E muito ciumenta. Então, acertou. Eu vivo brigando com as meninas nesse aspecto de organização e ciúme das minhas coisas. Sempre brinco. Ultimamente, tenho deixado elas à vontade pra se maquiarem, pra descobrirem novas coisas. E aí, quando eu entro nesse meu cantinho aqui, e eu vejo a bagunça que ficou... Uma hora eu vou gravar pra vocês, vou postar no Instagram, nos stories, como que elas deixam essa minha mesinha aqui. Nossa, eu brigo, eu viro em grito, eu viro em não quero mais ninguém mexendo, acabou, ninguém mais mexe nas minhas coisas. Porque eu sou muito ciumenta. E elas deixam tudo muito desorganizado. Tá bom, Rick? Então, tô acertou. Gurias, muito obrigada por participarem. Gurias e gurias, muito obrigada por participarem. Vocês ajudaram a fazer um vídeo de hoje. Que eu dei ótimas risadas com essas coisas lindas que vocês falaram. Deixaram o meu dia muito mais feliz. A minha autoestima lá em cima. Porque é bom saber o que as pessoas se põem da gente, né? Então, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.